Arena Castelão, Fortaleza, foi palco da Copa do Mundo e hoje é palco da nossa cobertura aqui no blog do fariajúnior.com Música Música Prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, secretários e alunos de vários escolas do estado do Ceará estiveram participando do evento Farias, é uma grande alegria participar deste evento, junto com o governo do estado, onde Brejo Santo também é contemplado com a areninha e isso representa mais uma conquista para a nossa cidade, para a nossa juventude Hoje, nesse dia especial aqui no lançamento do projeto das areninhas, pelo governador Camilo Santana E nós, brejo santenses, caririenses, muito felizes por poder receber este importante projeto para a nossa juventude em Brejo Santo Apenas 38 municípios do estado foram contemplados e com muita alegria a gente poder ver isso chegando também em Brejo Santo Parabéns a todos, é um grande prazer poder estar fazendo parte de tudo isso Além de mascotes do Ceará e Fortaleza, o evento trouxe também grandes ídolos dos times A exemplo do craque Ricardinho do Ceará É sempre importante tu ter essa estrutura que dá toda para a criança poder participar, poder jogar, poder ter uma participação social A gente já sabe que a gente já cria muito talento, não tendo uma estrutura, imagina tendo essa estrutura Para as crianças mostrarem o seu trabalho, o seu talento, então isso é de suma importância Em sua fala, o governador Camilo Santana anunciou que além das areninhas, há também um outro projeto, que são os campeões de futebol Nós vamos lançar também um outro programa de esporte, também, que serão os campeões, que serão 100 municípios cearenses Que vão ganhar, é uma espécie de areninha menor, tipo o Campo Society, também para levar o esporte para a nossa juventude Quem gosta de futebol aí, levanta o braço Alguns alunos do município de Brejo Santo que vieram participar do evento, começaram conosco Eu sou o aluno Leonardo Leite da Escola Liceu de Brejo Santo, no Ceará Eu estou aqui na Areninha Fortaleza, um projeto muito bacana que estão fazendo aqui no Ceará E a expectativa é muito boa para Brejo Santo, porque Brejo Santo é uma cidade que merece o esporte O incentivo dos prefeitos, das crianças, de todos os alunos lá Eu sou Brenda Diniz, estudo no Liceu, no Brejo Santo E a gente vai precisar desse momento, afinal de contas, o Brejo Santo também vai ganhar uma areninha E assim a gente encerra mais uma matéria, mais um vídeo exclusivo do blog do Faria Júnior Hoje foi aqui na Arena Castelão em Fortaleza